Pra se apaixonar Não quero o fim desse amor Danço o palá, essa dor Diz pra mim que não é o fim Só você, eu amei Meu amor, te entreguei Só você, é tudo pra mim Se eu te vi chorar Sem querer atuar E sofrer Não me deixa aqui Eu não dei valor a tudo Eu vivi com você Fui um pouco, me enganei Só agora eu pude ver E sabe que anda assim, ó Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem me traz a paz Minha vida sem você Já não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Não quero o fim desse amor Não suporta, essa dor Isso é a mim Que não é o fim Só você, eu amei Meu amor, te entreguei Só você, é tudo pra mim Se eu te vi chorar Sem querer atuar Que tem sofrer Não me deixa assim Eu não dei valor a tudo Eu vivi com você Fui um pouco, me enganei Só agora eu pude ver Minha vida sem você Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem me traz a paz Minha vida sem você Já não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Sem você Já mais uma!